E aí, beleza? Meu nome é Eliezer Guilherme e hoje eu vou passar pra você o solo da música Ressuscita-me, da Aline Barros, tá bom? Vamos lá então. Então não deixe de se inscrever no canal, se não é inscrito, né? E ativar o sininho das notificações e também dar o like no vídeo. Toda semana eu venho postando um vídeo novo aqui, dicas de guitarra, solos, enfim. É bem legal, tá bom? E fazendo assim você vai receber a notificação aí no seu celular quando carregar o vídeo. Eu tenho posto vídeos às quintas-feiras, 8 horas da noite. Então, também você pode chegar aqui no YouTube 8 horas da noite, que o vídeo tá aqui. Beleza? Vamos lá então. Essa música é uma música já antiga da Aline Barros. E o solo é super simples também. Eu vou passar aqui pra você e vou te dar algumas ideias da harmonia, né? Enfim, e do solo também, tá bom? Como você pode ver, é um solo bem simples, né? Tá em Ré maior. A gente começa aqui pelo acorde de Dó maior, né? Depois a gente vai com o acorde de Sol com baixo em Si. Depois um Si bemol. E... Laços quatro. Também tem o Ré com baixo em Lá, né? Laços quatro. E termina em Ré maior. Tá? Eu só quero falar algumas coisas sobre os acordes. Que... Eu falei aqui de Dó maior, Sol com baixo em Si e tal. Mas você pode incrementar um pouco aí o solo, né? Enfim, em Dó maior você pode colocar aqui um Dó com sexta. Dó com sexta, né? Ou um Dó com sexta e nona. Vai ficar bem legal. Depois, na hora do Sol com baixo em Si, você pode colocar aqui um acorde que é bem legal, que é o Sol com nona. E com baixo em Si, né? Com baixo em Si. A primeira versão aqui, né? Você pode fazer desse jeito também. É... O Si bemol com sexta, né? Pode usar esse shape aqui também. É... Depois aí, o Ré com baixo em Lá. É... Laços quatro. E o Ré com nona. Tá? Pode ser... Esse shape aqui também. Tá bom? É... Então eu vou passar aqui o solo pra você, lento. Pra você pegar direitinho aí. Tá bom? É bem legal. Pra você que usa guitarra sem alavanca. Lá na gravação. Tem muita alavanca lá, né? Pra você que usa uma guitarra como essa aqui, sem alavanca. É... É bem legal. É... Tem... Toquei aqui alguns slides. É... Bands, né? Tá. É... Só... Queria chamar a atenção aqui pra uma... Pra uma partezinha aqui, né? No começo. Aqui, ó. Pra essa notinha aqui. É... Você pode tanto fazer dessa forma aqui, né? Tocar na casa dez aqui na primeira corda. Ou você pode fazer um... Um harmônico, né? Aqui, ó. Tá? Então, ó. Tá? Pode fazer também dessa forma aqui também, ó. Aí você vai colocar a palheta aqui, né? Você toca a palheta aqui. Coloca aqui. E... Aí você vai tocar com esse dedo aqui, ó. Na corda. Né? E vai colocar esse dedo em cima do traste dezenove aqui, ó. Tá bom? Ó. Tá? Que vai dar esse harmônico. Tá, ó. O duro às vezes é acertar, né? Quando tu faz aqui, né? Né? Então... Tu tem que treinar direitinho aqui, né? Tá? Aqui, ó. Tá bom? Beleza? Bom, então é isso. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado, né? Também veja aqui os outros tutoriais de solo que eu tenho aqui no canal. E... A gente se vê, então, como sempre, no próximo vídeo. Tá bom? Valeu! E aí? Tchau.